Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Então nós iremos ler as Sagradas Escrituras Se você tem a Bíblia, você pode abrir no livro É do profeta Jeremias Onde vai ser feita a leitura nesta manhã Depois sete da noite Nas seis da tarde tem a intercessão Aí sete começa o culto que vamos completar nesta semana O acréscimo da fé que é Viver na bondade para ter o conhecimento maior de Deus Então vamos ler agora Jeremias no capítulo 2 A leitura vai começar no verso 12 Onde vai ser feito a esta ministração Jeremias capítulo 2 A parte do verso 12 Então diz o seguinte Espantai-vos ou ficai admirados Disto ó céus E horrorizai-vos Ficai verdadeiramente desolados Diz o Senhor Porque o meu povo Fez duas maldades A mim me deixaram É o manancial de águas vivas E também cavaram cisternas Cisternas rotas Ou cisternas rachadas Que não podem reter as águas Então podeis assentar E as palmas Para louvar o santo nome Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Irmãos e irmãs Todo domingo temos o culto profético E devemos estar sempre atento Aquilo que ocorreu com Israel Muitas vezes aponta para a igreja Porque as coisas são cíclicas Ou seja, elas se repetem Em momentos diferentes Mas sempre ocorrem os mesmos fatores Ou seja, a decadência O arrependimento O avivamento Sempre há uma vida circular Nos acontecimentos Mas Isto serve para exemplo nosso Para não cair no mesmo erro Como Paulo escreveu Não caia no mesmo erro de Israel Então tudo foi escrito para exemplo Para não cair no mesmo ciclo vicioso Mas geralmente a história vai se repetindo Mas quando a pessoa toma a posição da palavra E não volta no mesmo erro Tanto é que a história humana Ela se repete É guerras É crise Chega um momento que Alcança prosperidade mundial Depois vem outra crise Vem guerra Sempre você vê que Se repete E mesmo assim O ser humano não Age Para evitar o mal Mas o povo de Deus não pode Agir Nos mesmos erros Nós temos que prosseguir No aperfeiçoamento Por isso que chama a igreja Tornar gloriosa Que ela vai amadurecendo Ela vai aperfeiçoando Ela não fica no mesmo erro Ela não volta no mesmo engano Ela vai amadurecendo no caráter Que chama a igreja gloriosa Que ela vai refletindo a glória de Deus Vai amadurecendo Aperfeiçoando Mas veja bem Que em certo momento Do povo de Deus Jeremias Dá uma profecia Que Deus O céu está horrorizado Espantado Com o povo de Deus Porque eles fizeram Duas maldades E veja bem Que isso não pode ocorrer Nos tempos de hoje E mesmo assim Ocorre no meio Do povo de Deus Veja o que ocorreu Então no tempo Jeremias E por que ocorreu E as consequências Então duas coisas Ocorreram Quando O profeta Jeremias Traz essa profecia O céu ficou horrorizado Espantado Com duas coisas O povo de Deus Deixou O banancial De águas vivas E o povo de Deus Preferiu Cisternas rachadas Que não retém água Então duas coisas Eles fizeram Deixaram O banancial De águas vivas Se deixou Então é porque Eles já estavam Usufruindo O banancial De águas vivas Porque ninguém Deixa algo Que não tem Então se eles tinham O banancial De águas vivas É porque eles tinham Mas deixaram Se eles cavaram Cisterna rota Que não retém água Porque antes Eles tinham cisterna Que guardava água E preferiam cisterna rasa Que não retinha água Para manter a vida Então o que ocorreu De eles terem deixado O banancial De águas vivas E cavar também Cisterna rota Então primeiramente Nós temos que saber O que é Os manancial De água viva Então o manancial De água viva É uma força De expressão De dependência Total De Deus Manancial De águas vivas Quer dizer O Espírito de Deus Dominando O seu povo O Espírito de Deus No domínio Na direção No governo Então veja Que em certo momento Israel Israel Deixa o manancial De água viva E eles querem É ser dirigido Por reis Pelo governo Ou por pessoas Querem se assemelhar Com outras nações E deixam De consultar a Deus De buscá-lo De ser ele o centro Então veja Que o céu Fica espantado O céu declara Ou o povo O povo de Deus Deixa Deus De lado Para preferir Ser guiado Por eles mesmos Então eles também Cavam cisterna rota Cisterna rota Que não retém água Quer dizer Uma vida Que não retém mais A unção de Deus Que não há mais Cuidado do Espírito de Deus Que não há mais cuidado De reter o que Deus Determina Querem viver Na cabeça No plano deles Querem viver Em função Só da vida humana E não do coração De Deus Então duas coisas O povo de Deus fez Então traga Para o dia de hoje Que muitas vezes Se repete Por que que se repete? Porque muitas vezes O povo de Deus Não quer depender Do Espírito de Deus Não quer Viver os planos de Deus Quer É que Deus abençoe Os seus planos A pessoa fala Não quer isso Quer aquilo Quer dessa maneira E quer obrigar a Deus Obrigar a Deus A abençoar Então isso é cavar A cisterna rota Que não retém água Nós temos é que viver O plano de Deus Todo dia Nós temos que falar Senhor eu não vivo Mas eu Cristo vive em mim Então é viver O projeto de Deus E depender Do Espírito de Deus Todo dia Não fazer nada Que venha A sair do centro Da vontade de Deus Então se você olhar O povo de Deus hoje O que que está ocorrendo? Então muitos Não querem Ser guiados Pelo Espírito de Deus Querem a benção de Deus Mas não querem O plano dele Muitos querem Só que Deus Abençoe os seus planos Mas não querem Priorizar o plano de Deus Primeiro Então quando Israel No termo de Jeremias Não quis mais o plano de Deus Mas eles queriam Só a benção Para os planos deles Então o céu Se espantou Então a situação Se repete Mas por que que ocorreu isso? Por que que Israel Começou a tomar essa posição? Porque eles começaram A olhar para as outras nações As outras nações Tinha os reis Tinha os reinados Tinha a forma de governo A forma de administrar A forma de repartir rendas Ou a forma de enriquecer As culturas Então eles queriam Se assemelhar Com as outras nações Que eles achavam Que seria uma maneira Boa de viver Na terra Ser uma nação independente E então Para fazer isso Eles tinham que abdicar Da direção de Deus E não ficar consultando A Deus para tudo Eles deveriam Tomar suas próprias Decisões Como as outras nações Faziam Então aí começou A vir a decadência Em Israel Houve Opressão Abandonar a Deus E consequentemente Ficar estagnado As outras nações Não conheciam a Deus Então eles viviam Sobre seus regimes De governo Mas Sem a benção de Deus Israel Quis implantar O modelo Das outras nações E acabou Fracassando ainda Causou espanto Nos céus Então assim As coisas se repetem Toda vez que a pessoa Começa a olhar para o mundo Olhar para as pessoas Olhar para o ímpio Olhar para Como as pessoas Vivem na terra E tomar eles como modelo A tendência é a pessoa Largar o manancial De água viva E cavar a cisterna rota Que não retém água E a tendência é Degradação Corromper-se E virar Uma nação estagnada Um povo Rebelde Ou seja Que vai entrar em decadência E vai querer Brigar com Deus Então a igreja Tem que tomar muito cuidado Ao virar povo de Deus Ao virar cristão Você tem que saber Virou cristão Você tem que abdicar Do seu livre É arbítrio Você tem que falar Senhor não vivo mais eu Cristo vive em mim Não é o que o apóstolo Paulo Escreveu E não vivo mais eu Já estou morto E a vida que vivo agora Vivo na fé do Filho de Deus Então é dependência Do Espírito de Deus E priorizar os planos de Deus E renunciar a si mesmo Para que Deus Venha dar o melhor Veja que Eles Eles viviam assim Tanto é que Deixaram o manancial Então se deixaram Porque eles viviam Cavaram-se a esterna rota Mas antes eles consultavam A Deus Para os desígnios Então Deus estava Caminhando Com Israel Para tornar uma grande nação Para a glória de Deus Manifestar Mas o plano de Deus Não pôde se cumprir Porque o povo de Deus Não quis Mas Deus nunca desistiu Dos seus planos De ter um povo Que venha viver Segundo o coração dele E satisfazer a ele Então por isso que Deus Sempre fala Para a igreja tornar gloriosa Que ela não caia Nos mesmos erros Muitas pessoas perguntam Mas por que tem essa visão De só pregar igreja gloriosa E já estou cansado De ouvir tanta igreja gloriosa É porque a igreja gloriosa Quer dizer aquela que Reflete o caráter de Cristo Que não cai no mesmo erro Não que somos perfeitos Mas não caímos No mesmo engano Não vai entrar No ciclo vicioso Melhora Piora Volta de novo A igreja gloriosa A tendência é subir Uma escada Não voltar Para os degraus Anterior É prosseguir A maturidade Em Cristo Mas o que mais Faz A pessoa Degradar Ou até quem serve a Deus Degradar É olhar O modelo mundano É olhar As pessoas É olhar O ímpio E Querer isso para si E deixar O plano de Deus E querer viver Planos para si mesmo E deixar Os propósitos De Deus Aí entra Em decadência E a consequência Disso É Que Deus Também Vai Deixar De abençoar Depois Aquela geração De Jeremias O que ocorreu Elas foram Mortas No cativeiro Da Babilônia Ficaram lá 70 anos Aquelas pessoas Não tiveram mais Graça de Deus Foi depois Os remanescentes Que saíram Do cativeiro Da Babilônia Depois de 70 anos Aquela geração Deus perdeu Graça com elas Porque Tomaram Essa posição É o que está lá Em Hebreus Aquele que é iluminado Conheceu e provou Das bênçãos de Deus E volta atrás É expor Jesus Ao vitupério E dificilmente Vai se iluminar De novo Então você pode ler Lá Em Hebreus Que Está bem claro Está bem claro Passagem Então diz lá Em Hebreus Capítulo 6 Verso 4 Porque é impossível Os que já foram Iluminados Provaram Dom celestial Fizeram Participantes Do Espírito Santo Provaram A boa palavra A palavra de Deus As virtudes Do século futuro Recaíram Sejam outra vez Renovados Por arrependimento Pois assim Quanto a esse De novo Crucificaram O Filho de Deus E expõem a ele A vergonha Então a palavra Ela é bem clara Se a igreja não Tornar gloriosa A pessoa pode até Conhecer o poder A unção As virtudes E ocorreu no tempo Jeremias Deixar o manancial De água viva E cavar Cisterna rota E o céu Ficou espantado Então também O escritor Aos hebreus Declara a mesma coisa Então isto ocorre Porque as pessoas Ficam focando O mundo O modelo mundano As pessoas A fama humana A honra humana Ou como que o mundo Vive para usufruir Da vida E acaba Olhando para isso E a pessoa então Deixa o manancial De água viva E cava Cisterna rota Porque a pessoa Acha não Mas Acho que daquela forma Aquele povo está melhor Mais alegre Mais feliz Riqueza Eles tem tudo Estão felizes Alegres É justamente o que ocorreu Com a Asaf Que escreveu Parte do livro de Salmo Porque os livros de Salmo Não foi só escrito por Davi Tem até o Salmo de Moisés Mas também tem o Salmo De Asaf Que é um dos principais De Israel Abra lá para você ver No Salmo 74 Sobre Essa passagem também É a mesma coisa Por isso que a história É repetitiva Mas se nós Tornarmos como igreja Gloriosa Não vai cair nos mesmos erros Vai é prosseguir E aperfeiçoar Então veja É no Salmo 73 Também E o 74 Que é escrito por Asaf Veja bem O que que diz aqui Verdadeiramente bom É Deus Para com Israel Agora no verso 2 Quanto a mim Os meus pés Quase se desviaram Pouco faltou Para que eu escorregasse Os meus passos Isso é Asaf Que era abaixo de Davi Um dos líderes Por que que ocorreu? Veja bem Inveja do soberbo Prosperidade dos ímpios Não há nem aperto Na morte dos ímpios Eles estão lá ricos É Não se acham em trabalho Muitas vezes não são nem aflingidos E o povo de Deus Muitas vezes tem que orar Jejuar Servir a Deus Ouvir a voz de Deus Buscar o Espírito de Deus Depender de Deus E Veja no verso 3 Na verdade Em vão eu tenho purificado O meu coração Então ele queria já largar O manancial de águas vivas Lavar da minha mão da inocência Tenha aflingido A minha vida É E depois ele diz aqui Que azedou o seu coração É Ficou É Com mal É Com tristeza Porque Não prosperava E os ímpios estavam prosperando Então aqui no verso 17 Até que entrei No santo santo lugar Aí eu entendi O fim dos ímpios E passei de novo A ser íntimo de Deus Buscar os manancial E não cavar E não cavar cisterna rota Então Azaf dirigia A adoração a Deus Em Israel Aquele turno de 24 horas De 12 turnos Azaf Era um dos principais de Israel Quase caiu também No tempo de Jeremias O povo caiu No tempo de Azaf Quase que ele caiu Mas ele estava Quase escorregando Quase os meus passos escorregou Ele começou a olhar o ímpio O ímpio não sofre O ímpio tem riqueza O ímpio tem tudo O ímpio tem festa Tem alegria Tem tudo que quer E vivem felizes Vivem alegres Mas tudo é falso Passageiro Mas aí então A palavra é bem clara É aquele que já conheceu E provou Depois Para voltar Dificilmente Como está em Hebreus Por isso que ocorreu Que lá no tempo de Jeremias Aquela geração Morreram no cativeiro Da Babilônia Depois ficou só Os profetas Daniel Sadraque Mesaca de Binego Que foram os remanescentes Que foram orando Intercedendo Para que Deus Na segunda geração Trouxesse Israel De volta Para Jerusalém Então nunca foque Nada desse mundo Mas tenha sempre o prazer Senhor vivo Para o Senhor Quero é buscar o Senhor Eu quero é buscar os mananciais Eu quero é cisterna funda Ou seja Eu quero é depender de Deus E aí então você sobe Degraus de fé E torna igreja gloriosa Que não vai voltar mais Para o erro Mas a pessoa Não pode pecar Quando vai tornando igreja gloriosa O pecado torna É acidente O que é acidente Algo que você nem sabia Porque a tendência é Aperfeiçoar Não é Hebreus 6 Deixamos os rudimentos da fé E prossigamos a perfeição A maturidade em Cristo Então o céu ficou horrorizado No tempo de Jeremias O céu também está horrorizado No tempo da graça Agora da igreja Porque muitos cristãos Querem Deus Mas só Para as bênçãos E muitas vezes Está querendo É um modelo humano Quer Deus Mas só para viver Como o mundo vive Na função materialista Na honra humana No poder humano E quer que Deus abençoa Dessa maneira Mas aí Vai se decepcionar Porque na realidade Deus quer a igreja No modelo de Cristo No caráter Na identidade dele Então nós não podemos Deixar o manancial De água viva Preferir sempre Deus Deus Que é o meu Senhor Quero depender dele Quero que ele me domine Quero viver por ele E não quero cavar Cisterna rota Ou seja Não quero fazer planos meus Quero fazer o que está No coração de Deus Não vive mais eu Cristo vive em mim O que que vai ocorrer Quando dependemos de Deus Então veja Todos que Não retroagiram E dependeram de Deus Ele trouxe a glória dele Na terra Ou seja Houve avivamento E lá na eternidade Honras eternas Então a igreja Dos apóstolos Enquanto eles permaneceram No manancial E dependem de Deus Deus fez Avivamento Ou seja Transtornou o mundo Pelo evangelho Deus teve liberdade De operar Mas no momento que a igreja Deixou Deus de lado Que Deus só para abençoar E quer viver seus planos Deus não tem como Fazer avivamento Então fica só uma Uma religiosidade aparente Fica só algo Externo E não Um verdadeiro mover de Deus Então a igreja Tem que ter sempre o foco Quero ser igreja gloriosa Que vá adiante E não retorna Que aperfeiçoa Que não volta Para o mesmo erro Que não vira Aquele ciclo vicioso Mas que aperfeiçoa Dia após dia O aperfeiçoamento Leva a glória de Deus Manifestar Retroagir Leva a decadência E quem já provou E já experimentou Dificilmente vai ser iluminado Entristece o Espírito de Deus E não há como mais ser iluminado Mas se a pessoa Faz goazaf Quase que ele escorregou Ele ainda Teve um intuito Ainda de ir lá para o santuário E orar E buscar a Deus Aí Deus se revelou Para meu filho O ímpio É igual verdura Cresce Murcha Qualquer hora Não há Dor e sofrimento Para eles Na aparência Mas é igual Vapor Logo desaparece Mas os que fazem Minha vontade Dura eternamente Então Asaf Depois Se contentou Em Mesmo tendo nada Mas de buscar Deus E depender de Deus E ver O plano de Deus Porque Ele teria Honra eterna Porque muitas vezes A pessoa já quer tudo Na terra Mas muitas promessas Elas são para a eternidade Muitas vêm para a terra E outras virão Para a eternidade É o que Deus falou Para Abraão O que Deus falou Para Abraão Aquilo que ele não Alcançou Na terra Foi imputado Como justiça O que é imputado Como justiça Deus deu a promessa Das nações Ele não viu as nações Ele viu as estrelas Ele viu a areia do mar E Deus falou Teve o seu herdeiro Mas ele não viu as nação Mas ele creu Até o fim Então foi imputado Como justiça Ou seja São bênçãos Que trarão Galardões Na eternidade Tem bênção Que não vai vir Mas elas já são nossas Mas se nós não Vemos elas Serão imputadas Como justiça Ou seja Imputado Quer dizer Vai ser colocado Como galardão Para a eternidade Mas Abraão Não desistiu Ele creu Até o fim No plano de Deus E na vontade do Pai Então a igreja Que torna gloriosa Ela prossegue Ela pode não ter Todas as bênçãos Na terra Mas é imputado Como justiça Para a eternidade E tem cristão Que fica triste Mas eu não tive a bênção Está demorando Mas tem situação Que pode que Deus Vai declarar Meu filho Esta bênção Essa promessa Vai ser imputado Para ti Como justiça Não para vir agora Mas porque está Crendo e está Me servindo Ele será de galardão Eterno Abraão não viu as nações Mas veja em Gálatas 3, 29 Se somos Jesus Somos descendentes De Abraão Direita as mesmas promessas Então até hoje Tem filho de Abraão Ele não está vendo os filhos Aqui na terra Mas não é promessa Que está cumprindo Mas ele creu até o fim Por isso que ele tornou Pai da fé Ele creu Naquilo que nem viu Esperou até o fim E foi imputado Como justiça Então Abraão é um exemplo Também da igreja Tornar gloriosa Porque ele não retroagiu Ele foi adiante Mas se começar A olhar para as coisas Mundana Vai espantar o céu Vai deixar o manancial De água viva E vai cavar a cisterna rota Que não retém água E a tendência É ir para o cativeiro Ou perecer Mas se a igreja Não deixar O plano de Deus E preferir a Deus Mesmo não vendo as bênçãos Vai ser imputado Como justiça E bênçãos virão na terra No que ele permitir Mas principalmente Para a eternidade Amém? Então essa é mais Uma etapa Da profecia Jamais Ter modelo mundano E olhar para esse mundo De terror E nem Se espelhar nesse mundo Mas sempre Querer a vontade do Pai E viver Para Deus Não vive mais eu Cristo vive em mim Tendo bênçãos Não tendo Siga a frente Porque tendo as bênçãos Louvado seja Deus Não tendo Louvado seja Deus Mas não tendo E crendo Será imputado Como justiça Para a eternidade Então essa é a profecia E as palmas Para louvar O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Então vamos orar Senhor meu Deus e Pai Em nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Estamos ó Pai Em mais uma manhã Profética Pai A igreja A igreja caminhando Em ser santa Gloriosa Sem ruga e sem mácula E chama igreja gloriosa Porque ela não retroage Ela reflete a glória de Deus O caráter de Cristo Ela sobe os degraus de fé Ela não entra num ciclo vicioso Que já ocorreu várias vezes No meio de Israel Até no meio das igrejas Muitas vezes Por desviar da visão Ou deixar De depender de Deus Prefere largar O manancial de água viva E cavar a cisterna rota Ó Deus amado Que a igreja Venha ter a disposição De depender de Deus Não Fissurado Nas promessas Ou nas bênçãos Mas na dependência Em viver para Deus Para o Senhor Não vive mais eu Cristo vive em mim Porque aquilo que vier Para a terra É bênção Louvado seja Deus E que não vier Também agradecemos a Deus Mas será imputado Como justiça Para a eternidade Porque se somos de Jesus Somos descendentes de Abraão E muitas bênçãos Não vieram para Abraão Mas ele criou até o fim E foi imputado Como justiça Nós não podemos É retroagir Porque o escritor Aos hebreus declara Que é impossível Aquele que já foi iluminado Provou o dom eterno E participou das promessas E das delícias eternas E recaiu Dificilmente será iluminado Porque pôs Jesus De novo a verdade Vergonha Senhor E a igreja deve ir adiante Como aperfeiçoando Dia após dia Nos ajuda Espírito Santo A orar A buscar A depender de Ti A fazer a Tua vontade A cumprir os Teus propósitos A fazer a Tua vontade A cumprir a Tua obra Nos ajuda Pai A fazer a Tua vontade A fazer o que Tu manda A fazer o que Tu ordena Bendito O nome de Jesus O Filho de Deus Que todos venham ter as promessas de Deus Se não tornar reais Que seja imputado como justiça Para a eternidade Mas que ninguém deixe o manancial de água viva Nem cabe cisterna rota Bendito o nome de Jesus Aviva a Tua obra Pai Faça as Tuas maravilhas Opere grandissimamente Que a igreja Prossiga Senhor Cada vez mais No desejo de Deus Azaf quase escorregou Mas ele Não se deixou levar Ele Começou A observar o mundo Ímpa Em piedade E quis desistir de Deus Mas quando ele entra No santo santo lugar Deus se revela para ele E ele então se renova Se reanima Ó Deus amado Que ninguém desista De depender do Deus vivo Opere Grandissimamente Saúde, vigor, alegria e gozo Do Espírito Santo Que não venhamos A ter ó Pai O modelo mundano Que não venhamos Nos respaldar Em situação Mundana Mesmo que o ímpio Está alegre ou feliz Ou a aparência De riqueza Senhor Que venhamos É depender de Deus Com bênção Ou sem bênção Devemos ir adiante ó Pai No amadurecimento Como igreja santa e gloriosa Do Senhor eterno Aviva a Tua obra Pai Porque aqueles que haja sim Verão a Tua glória Terão bênçãos E terão também Os galardões eternos Imputados como justiça Ó Deus nos ajuda A ir adiante Senhor Dependendo de Ti Dependendo do Teu Espírito Renunciando ao eu próprio E dependendo do Espírito de Deus Vivendo para o Senhor E não para nós mesmo Opere Grandissimamente Nesta Oração ó Pai Renova o Teu povo A Tua igreja Renova A este santo E querido ministério Aviva A Tua amada E querida igreja Envolva a todos Quanto a graça Quanto a presença Envolva a todos Quanto a virtude Sobrenatural Aviva Pai A este santo ministério Cumpra Pai As maravilhas Sobre esta obra Sobre este Teu povo Envolva a todos Ó Pai Quanto a graça santa E maravilhosa Nos ajuda Senhor A prosseguir Ao amadurecimento E deixando Para trás Os rudimentos da fé Prosseguindo A maturidade em Cristo Que mais e mais Esta obra Torne santa Gloriosa Sem ruga E sem mácula Vida abundante Para todos Ó Pai Derrama mesmo Da Tua unção Da Tua presença Da Tua virtude Renova O Teu povo Aperfeiçoa Pai A este santo E maravilhoso Ministério Envolva a todos Com Tua glória Nos ajuda Pai A subir os decraus De fé Dia após dia Louvado o nome De Jesus Cristo O Filho de Deus Senhor Que não venhamos viver De maneira alguma Com modelo mundano Ou olhar para o ímpio Ou ter inveja do ímpio Como Azaf escreveu Mas ó Pai Venhamos sim É depender de Deus Buscar o Espírito de Deus Ter ó Pai A vida voltada Para o Senhor Declarar que já morremos E vivemos em Cristo E a vida que vivemos Vivemos na fé Do Filho de Deus Opere Abundantemente Um povo Totalmente dependente Do Espírito Santo De Deus Vida Abundante Para todos Em nome De Jesus Cristo Amém E graças a Deus Vamos dar uma salva de palmas Para louvar E bem dizer O Santo Nome De Jesus Amém 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 O que é o que é o que é?